Aquela mulher Já se encontra em outros braços Sempre sorrindo da minha amargura Sempre sorrindo no meu fracasso Aquela mulher Já não me pertence mais Aquela mulher Já pertence a outro homem Deixou meu lar e nossos filhinhos Manchou também o meu sobrenome E hoje ela vive nos bares bebendo horror Para acalmar sua negra paixão Sempre chamando Pelo meu nome Para implorar O meu perdão E hoje ela vive nos bares bebendo horror Para acalmar sua negra paixão Sempre chamando Pelo meu nome Para implorar Para implorar O meu perdão O meu perdão Amém